Alexandre Caique, de 16 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito registrado na perimetral das Samambaias, em Nova Mutum, na madrugada do último sábado. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento da região flagraram o momento da colisão do veículo que o adolescente conduzia com um caminhão-prancha. Com o impacto, o veículo parou em cima da calçada do estabelecimento. Segundo testemunhas, possivelmente o jovem dormiu no volante quando houve a colisão. Alexandre era o único ocupante do carro. Ele foi socorrido pela guarnição do corpo de bombeiros com lesões na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.